Olá pessoal, eu sou o Paulo Varela e hoje eu vou continuar com aquelas dicas de como fazer sua obra de arte valer mais. Antes, não se esqueça de se inscrever no canal. Assim, quando eu postar um novo vídeo, você vai ser notificado. Se você assinou a sua obra e colocou o título, vamos para a terceira dica. Coloque a data. Pode ser do lado da assinatura ou em um outro lugar no verso da obra. A ideia é que conforme você progride na sua carreira, os seus trabalhos antigos tendem a chamar a atenção dos compradores. Eles querem usar os seus trabalhos anteriores como base para observar a evolução da sua arte. Além disso, quando alguém fizer uma retrospectiva do seu trabalho, a data vai ser muito importante para os curadores. Caso você não goste de colocar a data, anote no inventário. Outra coisa. Com a evolução da sua carreira, o seu inventário pode se transformar em um catálogo razoné, que é basicamente uma publicação que registra toda a sua obra e as informações sobre elas. A produção de um catálogo razoné pode ajudar bastante no preço de mercado do seu trabalho. A existência de um catálogo pode ser a diferença entre a riqueza e a pobreza. Além disso, é importante lembrar que às vezes as casas de leilão se recusam a lidar com obras que não estão listadas. Os colecionadores não querem sempre obras novas. Os compradores de artes experientes preferem saber a idade da obra. Se há algo importante nessa série de vídeos que eu estou fazendo, é o fato de que todo artista tem que organizar e catalogar a sua produção. Se você mesmo não dá valor ao seu trabalho, provavelmente o comprador não vai fazer isso. Bom pessoal, no próximo vídeo eu vou passar mais uma dica de como valorizar o seu trabalho. Até lá!